O vereador Mirim, Elton da Silva, foi eleito com 182 votos, o mais votado nas eleições de Francisco Beltrão. Elton afirma que mesmo com pouca experiência, já tem muitas ideias para colocar em prática. Eu achei bem interessante a ideia de começar a incluir mais jovens ali, para já começar a ir entendendo, eu gostei bastante da ideia e já fui participar. Assim como ele, outros seis vereadores mirins foram eleitos no Colégio Vicente de Cali e de Beltrão. Eles participaram do projeto Parlamento Jovem, que é desenvolvido pelo Núcleo Regional de Educação em parceria com a Justiça Eleitoral e com a Câmara de Vereadores. Ele tem como objetivo geral desenvolver essa consciência política e cidadã dos nossos estudantes. Os vereadores eleitos já foram diplomados e em breve serão empossados e terão missão de acompanhar o trabalho do Poder Legislativo na Câmara Municipal. Além de entender todo o processo, eles terão que criar um projeto de lei que será entregue aos vereadores para possivelmente virar uma lei municipal. A Câmara tem que incentivar esses atos, porque vem criar novas lideranças, novos vereadores. Futuramente pode ser um legislador do nosso município de Francisco Beltrão. Ao todo, foram eleitos 14 vereadores em três escolas do Núcleo Regional, duas de Francisco Beltrão e uma em Santo Antônio do Sudoeste. O projeto do Parlamento Jovem é interessantíssimo, porque nós preparamos os nossos jovens para a vida política ativa. É um ensaio das eleições feitas por jovens estudantes que se colocam efetivamente na posição de candidatos a vereadores, a prefeitos, aqui no caso a vereadores. E, de certa maneira, preparam esses estudantes para, num futuro próximo, poderem efetivamente participar de maneira legítima, consciente e responsável do processo eleitoral. E, de certa maneira, preparam esses estudantes para a vida política ativa.